Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um unboxing com recebidos da Editora Mythos. Sim, a Editora Mythos mandou essa caixa aqui enorme, sensacional aqui pra gente e vamos descobrir o que tem aqui. Mythos parceirona aqui do canal sempre manda os maiores lançamentos, as coisas completamente fantásticas. Aqui atrás temos algumas das últimas coisas que a Mythos mandou, tá? Tô devendo review aqui do Recruta Zero, vai sair, aguenta aí. E do Ken Parker, como eu ainda não tenho volume 1, vai segurar um pouquinho, mas eu pretendo fazer review das edições do Ken Parker também. O Conan, você já encontra o review aqui no canal, do Omnibus volume 1. Programa muito bacana, bem informativo. Tem um guia também sobre os Omnibus do Conan. E falando em Omnibus da Editora Mythos, a gente tem aqui os guias dos Omnibus do Hellboy também. Temos do Conan volume 1 e 2 e dos 4 primeiros volumes do Omnibus de Hellboy que trazem todo o cânone do personagem. Além disso, nós estamos com reviews também do Juiz Dread, as últimas edições do Juiz Dread que saíram e que vão sair. Sim, a gente fez review de Trifecta, material bem legal, porém, na minha opinião, não é o mais indicado para não iniciados. Tem review de A Guerra do Apocalipse, que completamente espetacular, cara, Juiz Dread raiz, porradaria, cara, quadrinho fantástico. Dá uma olhada no programa. E saiu também agora o review de Juiz Dread América, que a Editora Mythos botou em pré-venda agora, está saindo agora esse material em pré-venda, no formato Essenciais. Segundo a Mythos, os materiais que virão dentro do Juiz Dread América Essencial vão trazer mais quadrinhos, mais histórias do que na edição que eu tenho, que é a edição antiga em capa dura. Fiz review da edição antiga em capa dura, que traz o Essencial, que é a América. O que vem a mais, a gente vai descobrir quando eu lançar o material da edição Essencial. Mas, recomendo muito, que até é legal que você tenha um grande guia, tá? Esse programa que eu fiz sobre o América é um grande guia de como você começa, para você entender um pouco o que é Juiz Dread, você vê que é uma leitura totalmente tranquila para você começar, tá? Mas para você entender um pouco do panorama, o que é Juiz Dread, por que você tem que ler Juiz Dread. Então, dá uma olhada nesse programa. E fora isso, você sabe, sempre tem um monte de review bacana aqui, de edições da editora Boneg, enfim. Muito material legal da Mythos. E vamos ver o que veio aqui hoje. Lembrando que eu não faço ideia do que tem aqui dentro. Lógico, a gente fica naquela expectativa ali, né? Naquele, hum, será? Vai vir um lançamento e tal? Não sei o que vem. E gosto de descobrir junto com vocês. Vou abrir aqui a caixinha, tá? Deixa eu passar aqui sempre com cuidado, gente. Naquele desespero para não rasgar nada que esteja dentro da caixa. Deixa eu abrir aqui desse lado também. E vamos descobrir o que é que a editora Mythos mandou aqui para o canal do Barba, que em breve vai ganhar review. Lembrando uma coisa, gente. Eu sei que tem muita gente, tá? Que... Uma reclamação, até com razão, dentro dos cenários de preço que a gente tem hoje. Tem uma galera que reclama. Poxa, Barbie, eu até queria comprar coisas na Mythos, mas o problema é o frete. O frete da Mythos tem... Não que seja nenhuma engenharia, nenhum segredo isso. Mas tem uma situação que é óbvio para a gente comprar na Mythos, tá? Não dá para comprar na Mythos que nem a gente compra na... Pelo menos como eu compro na Amazon. Eu vejo uma edição que me interessa aqui, que está com preço interessante, eu vou lá e compro. Totalmente agregatório, eu vou lá e compro. Porque o frete é grátis, mesmo que seja uma edição. Quando você vai comprar na Mythos, não adianta você ir com esse pensamento. Pô, Barbie, eu queria comprar tal coisa. Ah, mas aí o frete... Se uma coisa só, realmente vai ficar inviável. O que você tem que pensar é o seguinte. Tente, mesmo que as suas compras fiquem mais espaçadas, que é o que eu faço. Eu não compro todo mês na Mythos. Eu compro a cada 2, 3 meses. Porque eu deixo juntar uma quantidade de coisas que eu quero. Espero elas entrarem aqui. Quase todo mês tem um grande desconto, um grande cupom, alguma promoção interessante na Mythos. Então, eu espero juntar um número de coisas que me interessa, mais um desconto interessante. Eu boto essas coisas juntas, e aí o frete diluído num monte de coisa, com grandes descontos, que os descontos quando estão na Mythos são maiores do que estão na Amazon. Aí acaba valendo a pena. Mesmo com o frete, eu pago mais barato, porque eu peguei grandes descontos. Então, o segredo na Mythos é deixar juntar. Uma outra coisa, sempre dou essa dica aqui. Outra coisa, se você tiver amigos que compram quadrinhos também, que você tem contato ali sempre, faz um racha, cara. Eu racho direto o frete. Eu quero pegar pouca coisa. Meu amigo quer pegar pouca coisa? A gente junta, racha o frete e pede junto. É uma possibilidade. Sei que nem todos têm essa possibilidade e tudo mais. Mas pensem nessas alternativas. Por que eu estou falando isso? Porque além da Mythos, está com um monte de coisa legal. E não é falatório, obviamente, tá? Porra, o Conan da Mythos é legal pra cacete, tá? O Ken Parker eu sei que é legal pra cacete. Nunca li, mas eu tenho certeza que é legal pra cacete dado ao autor. A gente tem materiais até mais baratos, edições da Júlia, por exemplo. Que é um material bom, uma beça. A gente tem as edições Gold Edition, porra, que são fantásticos. Tem os materiais de Hellboy. Tem Juiz Dread. Está vindo coisa da Image agora. Tem muita coisa muito boa. A gente vai ficar de olho em materiais que têm uma qualidade elevada. E está vindo a Black Friday. Novembro, uma coisa é assim. Eu posso passar o ano inteiro sem comprar nada na Mythos, como já passei. O ano inteiro. Quando chega na Black Friday, às vezes a única compra que eu faço na Black Friday é na Mythos. Eu vou lá e compro logo um porrão de coisa. E a prova disso, tá? É que eu tenho registro aqui no canal. Se você voltar nos programas lá atrás, volta alguns anos aqui atrás no canal, você vai ver que lá atrás tinha vezes que o único programa de unboxing que tinha na Black Friday era na Mythos. Então, eu mostrado, porra, peguei a edição histórica do Hellboy número tal, tal, peguei uma do Juiz Dread, peguei... Minha compra inteira era na Mythos. Porque era aquele desconto muito grande. Eu juntava tudo, torrava toda a grana que eu podia torrar da Black Friday na Mythos. Não gastava em maior lugar nenhum. Mas a minha compra da Mythos estava garantida. Eu juntava um monte de coisa. Comprava Vampirella, comprava, sei lá, Dreadstar, enfim. Uma porrada de bagulho que eu comprava tudo de uma vez. Tá vindo a Black Friday. Novembro tá vindo aí. Porra, vai ter promoção. Vai ter preço legal. E tem muita coisa. A Mythos lançou muita coisa legal esse ano. Fica esperto, tá? Vamos lá. Não sei o que tem aqui dentro. Vou deixar até assim, ó, a aba levantada aqui pra eu não ver o que tem aqui dentro. Que eu gosto de descobrir junto com vocês. E vamos descobrir o que veio, tá? Começando com Mágico Vento, edição número 11. Cara, Mágico Vento, eu gosto demais. Isso aqui é ultra lançamento. Eu só tenho as edições do 1 ao 5. Todas tem review aqui no canal. Mágico Vento é um material sensacional, tá? Que traz pra gente histórias, digamos, fechadas. Mas que tem uma certa continuidade. Esse material já foi publicado na íntegra pela História Miss. Se eu não me engano, são 112 edições, alguma coisa assim. E aqui dentro, cada uma dessas edições traz uma historinha fechada. Isso é muito bom, tá? É um dos títulos que eu menos tinha, assim... Que me chamava a atenção dentro dos materiais da boneca e da História Mythos. Mas depois que eu ganhei, eu me apaixonei. O material é altíssimo nível, tá? Tem review do volume 1 a 5. Recomendo demais. Essa daqui é uma série que, diferente de Júlia, que eu digo assim, compra qualquer uma. Esse daqui eu te recomendo que vá seguindo a série. Embora as histórias sejam fechadas, ele tem um senso de continuidade maior, tá? Muito bom. Edição número 11, o Pesadelo na Moldura. Em breve, review aqui no canal. Continuando, mais uma Mágico Vento. Edição número 12, Céu de Chumbo. Outra ediçãozinha espetacular aqui. Trazendo pra gente as aventuras do Paul e do próprio Mágico Vento. Quer saber um pouco mais sobre boneca? Você vê aqui os programas do canal e tal. E aí tá vindo um unboxing aqui aleatório. E eu não vou entrar em grandes detalhes a respeito do que é Mágico Vento. Mas tem um guia, cara. Eu fiz um guia boneca que eu te explico todos os títulos da boneca e da História Mythos. Eu explico o que é cada um, o estilo de história que tem aqui, o que você encontra. Dá uma olhada, tá? É um programa muito grande. É aquele que é legal pra você botar, tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa. Deixa o programa lá passando. E aí você vai ouvindo. Eu te garanto que algum deles vai te interessar. E aí eu explico direitinho o que é cada um dos títulos da boneca. E hoje, com mais bagagem de leitura, que hoje eu já vi muito mais de todos os eggs, eu te digo, todos são muito bons. E não é exagero porque você vai ver... Essa caixa, a Mythos me mandou. Mas você vai ver nas minhas compras da Mythos, eu vou comprar esses materiais aqui também. Então, é tudo alto nível, tá? Dá uma olhada no guia que é bem legal. Tem aqui, o que mais? Eu acho que vai vir continuidade do Mágico Vento. Isso é edição número 13. Demônios Dois Enganos, tá? Acredito que deve vir edição 14 e 15 aqui também. Então, ó. Edição número 14, rapaz. Olha como é que essas capas estão ficando. Olha o que que tá vindo por aí, cara. Isso aqui é bom demais. Olha isso aqui. Putz. A dança dos espectros. Totalmente fantástico. Edição número 14. Porra, essa capa aqui. O que que tu não quer é isso, cara? Sério? Ah, não é possível. E edição número 15, sim. Edição número 15. Blizzard. Ó. Show de bola. Material bem, bem, bem legal, tá? Agora eu tenho que comprar... Agora eu vou ter que correr atrás das edições 6 a 10, que eu ainda não tenho. Mas em breve terei, tá? Material muito legal. Recomendo demais. Vale muito a pena. Tem mais uma ediçãozinha aqui da Boneg. Nós temos aqui... Ah! Os Grandes Enigmas de Martin Mistera. O Detetive do Impossível. Material que é muito bom, tá? Muito, muito bom. Tem review aqui no canal. E eu recomendo demais essa edição aqui. É Nautilus. Recomendo demais que você dê uma chance pra esse material. Nem todas as edições trazem história fechada. Tem algumas que trazem. Algumas são duas edições. Eu te recomendo demais que assista o programa que eu fiz sobre as edições 14 e 15. Que fala sobre o dia 29 de fevereiro. Todas as edições de Martin Mistera praticamente te trazem... Além de uma grande aventura, bem divertida e bem inteligente, te trazem cultura. Você sempre termina um pouquinho mais esperto. Ou, por que não, um pouquinho menos burro. Brincadeira, tá? Mas você sempre termina um pouquinho mais esperto. Com um pouquinho mais de conhecimento ao fim de uma leitura dessas. Porque as aventuras dele trazem muita pesquisa sobre história. Sobre arqueologia. Sobre conhecimentos dos mais variados. E sempre conhecimentos muito interessantes. E são grandes aventuras no estilo Indiana Jones, tá? É aventura mesmo. Tem tiro. Tem ação. E tudo mais. Como o filme do Indiana Jones tem ali um pouquinho de história. Tá? Esses quadrinhos também tem. Martin Mistera é muito legal. Dá uma olhada no programa sobre o dia 29 de fevereiro. Compra essa edição. Pega uma promoção na Amazon. Vai lá. Compra. Tu não vai se arrepender. É bom demais, tá? Martin Mistera é espetacular. E eu recomendo pra todo mundo. Vocês vão curtir bastante. Tem mais um quadrinho aqui agora. Capa cartão. E o que a gente tem aqui? Ah! O bom e velho Dylan Dogg. Milestrom. Que capa foda, cara. Dylan Dogg tá se tornando a passos largos um dos meus personagens favoritos da boneca. Tá? Eu gosto muito das histórias dele. Aqui, o legal de Dylan Dogg é que aqui sim a gente tem histórias fechadas em cada edição. Então se você comprar uma ediçãozinha dessas, fica tranquilo. Não tem cronologia. Não tem nada. É uma historinha fechada de um cara que investiga casos relacionados ao sobrenatural. Vamos dar um exemplo aqui? Bem mal comparando. É tipo o Arquivo X, tá? Eles estão lá e sempre aparece um caso com alguma coisa sobrenatural. Só que lá no Arquivo X fica subentendido se é, às vezes não é. Sempre é. Mas te dá... Aqui não, cara. Aqui vai ter uma edição que é sobre um aguinismo. Vai ter o apor do aguinismo. Essa vai ter. Aqui a parada insana tá toda presente mesmo, tá? E são sempre quadrinhos muito bons. A arte é muito boa e o roteiro é muito legal. Dylan Dogg tem vários reviews aqui no canal. E também tá lá no guia. Tem bastante programa aqui pra você se informar um pouquinho mais e conhecer. E por que não? Dá uma chance. Dylan Dogg Espetacular. Milestrom. Essa daqui é a edição número 24. O lançamento. Porra, Dylan Dogg é muito bom. Dá uma chance pra isso, cara. Por favor, tá? Tu vai curtir. Vamos lá. Temos um capa dura. É um capa dura aqui. E aqui nós temos... Ken Parker número 3. Ah, falamos do Ken Parker, cara. Número 3. Chul de bola. Tá ficando bacana. Ken Parker número 3. Qual é o nome? Duas histórias completas. Aqui nós temos... Xemaco e Sangue nas Estrelas. 204 páginas de quadrinho. Material bonitão. Vai ficar aqui do lado do meu volume 2. Até eu arrumar o volume 1. Tá? Aí, quando entrar agora essa Black Friday, eu vou comprar o volume 1. Aí eu vou ler logo os três na uma porrada e fazer um programão especial. Tem um guia Dylan Dogg, tá? Um programa... Dylan Dogg. Aqui em Parker. Que eu fiz uma pesquisa. Quando a Mythos anunciou aqui eu lançar. Fiz uma pesquisa e fiz um programa bem legal informando o que é aqui em Parker. Se você quiser saber um pouquinho mais, dê uma chance. Esse é um dos maiores faroestes da Boneg, tá? É uma história que já tá fechada. Vão ser 50 volumes isso aqui. Mas vai trazer todo o material. E material genial. Porque o cara que escreve isso daqui, atualmente escreve Jugu. Sim. Primeiro ele escreveu Ken Parker. Um negócio revolucionário, espetacular. Porque era um faroeste, mas tinha humanidade. Tinha realidade. Depois ele ficou anos estudando criminologia e passou a escrever Jugu. E hoje ele está no número 200 e porrada de Jugu. Escrevendo todas as edições. Gênio, cara. Gênio. O cara é gênio. Então, dá uma chance pro Berard escrevendo Ken Parker. Em breve, breve, breve. Programa isso aqui no canal. Sobre Ken Parker. Temos mais material. Temos um capa cartão aqui. Pelo tamanho, eu vou me arriscar. Eu acho que... Vocês estão vendo? Eu faço ideia do que tem aqui dentro. Eu acho que deve ser um ômnibus. Pelo tamanho, é capa cartão mesmo. É um capa cartão, deve ser um ômnibus. Tomara que seja um ômnibus mesmo. Que aí vai ser legal pra cacete. Ah! Sim, meus amigos! Chegou o Cone, o volume 2. A Cidade dos Ladrões. Puta que... Desculpa, palavreado. Mas agora eu tô feliz pra cacete. Porque esse volume 1 aqui foi do caralho. Porra, que edição sensacional, cara. Eu tinha lido algumas edições só soltas. Na época que saía isso mensal na banca, eu comprava algumas. Eu não conseguia comprar todo mês e tal. E foi época de faculdade também. Tudo não dava. Eu comprei algumas e sempre achei muito legal. E agora, com esse ômnibus, cara. Esse daqui é um dos quadrinhos com o melhor custo-benefício que a gente tem. Mas sem sombra de dúvida. Os ômnibus da Mythos são formato americano. Capa cartão. Papel cochê. E é um tijolo. Esse daqui tem 464 páginas. Tem uma porrada de história. Histórias de altíssimo nível. E o preço é muito em conta. Porque quando tá na pré-venda ou numa promoção da Mythos, tá custando em torno de 60 reais, cara. Por 60 reais num quadrinho de 400 páginas. E bom. Não é um quadrinho qualquer. Quadrinho bom de 400 páginas. Porra. Quase 500 páginas. Aquele volume 1 é muito bom. Tem review. Tem guia. Tem um guia Kona. Tem muito programa sobre esses materiais aqui no canal. Deu uma chance. E esse daqui já vai logo subir na pica de leitura. Porque eu quero ler demais isso aqui. Tô muito, muito doido pra ler esse material. Tá? Deu um olhado no review que eu fiz. Deu um olhado nesses especiais. E esse daqui é um dos materiais mais legais para novos e antigos leitores de Kona. Porque aqui nós temos o Kona da Dark Horse. Um Kona que não tinha tantos problemas de ser um herói Marvel. Tá? Com alguém para adulto. Com uma pegada diferente. Com grandes roteiristas. Grandes desenhistas. Material bem diferenciado. Dá uma chance que isso aqui, custo-benefício, é de longe um dos melhores que a gente tem atualmente no mercado. Tá? Kona da Mythos. Vão ser oito Omnibus. E vai trazer toda a fase da Dark Horse do Kona. Tá? Depois o Rei Kona não entra nessa história. Mas toda a fase do Kona. Que são várias. Tem o Cimério. Tem... É... Ai, agora... Eu fiz toda uma porra de um guia dos Omnibus agora. Mas todas as fases que ele vai seguindo a vida dele. Aqui é o Kona jovem. Pega a infância dele e depois pega a primeira vez que ele saiu da Cimério e foi começar a conhecer o mundo. E aí conforme esses Omnibus vão passando, a gente vai acompanhando o desenvolvimento da vida dele. Material espetacular, cara. Espetacular. Que lá tem o roteiro do Kurt Busiek. O cara escreveu Marvels. Porra. Acabou. Para por aí. Você tem ideia do tamanho do cara. Beleza? Pra fechar, temos uma última edição aqui. Um capa dura. Não faço ideia do que é esse capa dura. Mas vamos descobrir agora. Que material que nós temos aqui? Aaaaaaah! Eu não sei se eu me mostrei pra vocês. Sreine! Porra, Sreine eu gosto de uma cacete, cara. Sreine, material da 2000 AD. Roteiro do Pat Mills. Porra, Hattie, Glen Fabric. Acabou. Puta que pariu, cara. Cara, Sreine é um material do caralho. 2000 AD é uma parada que eu sou completamente fanático. Gosto demais. Aqui em cima. É uma prateira que vocês não conseguem ver que fica lá em cima. Lá em cima. Cadê? Lá em cima. Olha lá. Aquela prateira lá, ó. Tem uma porrada de coisa ali do Sdred, da 2000 AD. Adoro essa parada. Tá. Acho que os materiais são muito bons. E Sreine tem o review do primeiro volume da Mythos, que saiu também em capa dura. Porra, material muito bom. Muito, muito, muito bom. Tá. É com a arte do Simon Bisley, que eu sou apaixonado pela arte dele. E o roteiro do Pat Mills, que é fantástico. Dá uma olhada no review. Em breve, review dessa beleza aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ah, porra, mitos. Ah, muito obrigado. Gostei demais. Matador de Demônios. Nem sei o que eu começo a ler, cara. Óbvio que eu vou começar a ler esse ônibus bonitão aqui. E o Sreine, que aí eu já mando em breve um programa. Muito feliz. Caixinha vazia aqui. Mitos. Mais uma vez, muito obrigado por essa parceria fantástica que vocês têm aqui pelo canal. Agradeço demais o carinho que vocês têm. E continuem assim, mandando esses, porra, esses materiais sensacionais. Vocês estão com cada lançamento incrível. Essa coleção dos estreads é completamente fantástica. E quero saber mais desse material novo aí da Editora Images que vocês vão publicar. E por que não? Em breve, quem sabe, mais informações por aqui também. Joana! Tô esperando você aqui. Galera, querem a Joana aqui de novo pra gente bater um papo? Descobrir um pouquinho mais do que vai sair agora no final do ano, no início do ano que vem? Pede aí pra Joana. Joana, queremos você aqui. Escreve aí no comentário que vocês querem a Joana aqui. E pede também, fala pra ela que vocês querem vê-la aqui conversando com o Barba e querem cupom. Fala lá que ela vem pra cá. Vá lá e perturba a Joana. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Fala comigo. Beleza? Curtiu o programa? Deixa o likezinho. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido. Deixa eu te contar um negócio. Os reviews aqui são exatamente do mesmo jeito desse unboxing. Eu leio o negócio e venho aqui e falo. Tá? Não tem roteiro, não tem programação, não tem nada. É uma loucura. É um organismo vivo um review aqui do Barba. Tá? Então, se você curtiu a vibe, curtiu a energia, vem aqui ver os reviews dessas coisas aqui e de várias outras que já saíram. E não é só editora-mitos, tá? Tem de tudo que é editora, tem de tudo que é personagem. Barba é bem eclético nas leituras e gosta bastante de ter o máximo de variedade pra vocês. Editora-mitos é extremamente variada, né? Se você vai de Boneg pra Dark Horse, Image e 2000 AD, você tem uma variedade monstruosa. E dá uma olhada, então. Vem aqui e confere esses programas aí que você vai curtir bastante, tá? E um diferencial que tem aqui desde sempre, cara. Os programas aqui não têm essa preocupação de ter 3 minutos de duração. 5 minutos, acabou o programa, não. Aqui tu vai encontrar aquele programa pra quando tu... Pô, tu vai lavar a louça do fim de semana inteiro, tu vai ficar uma hora lá na pia. Vai ter um programa do Barba pra você ficar uma hora lá, tá? Você vai, porra, pegar um ônibus, vai... Ônibus não, você vai pegar um ônibus, você vai pra academia, alguma coisa. Você vai... Você quer ouvir alguma coisa descontraída, leve e tudo mais? Dá uma olhada que aqui a gente tem uns programas enormes, divertidos. Que você vai... Não vou dizer que tem um conteúdo tão intelectual assim, mas é um conteúdo por um apaixonado de quadrinhos que vem aqui e fala, assim, com muito coração, com muita vontade de trazer a minha opinião pra vocês e eu espero que vocês curtam. Então se inscreve no canal, ative a notificação, sininho e volte sempre, cara. Volte sempre que você é muito bem-vindo aqui. E deixe seu comentário que eu acho muito legal. Se você é novo, fala pra mim que você chegou, é novo e tal, curtiu, que eu acho bem legal, tá? Se vocês quiserem ajudar o Barba, ajudar a financiar essa loucura aqui, esses programas gigantescos, esse troço louco, usa os cupons do Barba, usa os linkzinhos, na verdade, do Barba na Amazon. Você comprando qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Lembrando, galera, vou comprar uma geladeira na Amazon. Usa o linkzinho do Barba, você dá uma ajuda demais pro Barba comprar mais uns quadrinhos aqui e trazer o review pra você. Que às vezes eu compro o quadrinho que tu tava pensando e o quadrinho é uma porcaria. E eu te livro de comprar, tá? Então dá uma olhada lá e ajuda também o Barba com os linkzinhos. Se inscrevam no Instagram do Barbas também. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de... Não, não foi review. Um programa de unboxing dos recebidos da Edestramitos. Um abraço e até a próxima.